Fala galera, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim aqui pra gravar a segunda parte do vídeo de comprinhas de dezembro E uma parte, um pouquinho das comprinhas de novembro também Então essa segunda parte eu vou mostrar uns cosméticos, né? Maquiagem, perfume, essas coisas pra vocês Então vamos começar pro vídeo não ficar muito longo Espero que vocês gostem, então bora assistir o vídeo Vou começar por maquiagem, porque eu acho que tem bastante coisa Então vamos começar Começar mostrando coisa pra pele Que eu acho que a única coisa que eu comprei foi essa base aqui Que é a base mate da Vult Eu comprei na... eu paguei R$25,70 lá na Alpino E eu achei que tava valendo muita... E eu achei, assim, muito barata, porque a base é muito, muito boa Super recomendo pra vocês Então essa aqui, base líquida, efeito mate da Vult Ainda na Alpino, eu comprei esse fixador aqui de sombras e glitter da Dylos Assim, esse aqui E ele é em bastão, assim Em bastão Eu tô adorando, dá muita diferença, sabe? Dá um acabamento, assim, na sombra E potencializa muito também a cor Eu paguei... e eu paguei ainda super barato Foi R$12,50, então acho que todo mundo precisa ter um fixador de sombra na vida Porque, sério, faz muita diferença Esse aqui, então, lá na Alpino também Então aí, gente Eu comprei essa cola aqui pra cílios postiços Acho que foi R$21,00 ou R$16,00, agora eu tô na dúvida Foi um dos dois E eu comprei lá na Alpino também E essa daqui, dessa marca que eu não sei Mas eu achei, assim, muito boa Eu tava precisando muito de um delineador E a Lorene me indicou o delineador em gel da Dylos Que ela até fez resenha lá no blog pra vocês E aí ela falou que vendia na Alpino e não passava de R$30,00 Eu fui na Alpino, não achei E aí eu saí igual uma louca procurando o delineador da Dylos pela cidade Não achava em lugar nenhum Fui achar numa loja metamorfose Onde eu paguei um pouco caro Eu acho que foi, tipo, bem caro, na verdade Foi R$39,90, sendo que lá na Alpino, segundo a Lorene, devia ser uns R$28,00, por aí Então, acho que foi bem caro Então, se você... Eu não recomendo muito vocês comprarem lá Espero chegar em outro lugar Mas eu comprei porque eu realmente tava precisando E eu não ia comprar qualquer outro Porque eu queria testar esse Esse aqui da Dylos em gel E ele tem um pincelzinho aqui assim Enfim Eu comprei esse batom aqui também É da Dylos, é um batom líquido Esse que eu comprei na Alpino Eu paguei R$19,90 Esse aqui é o Colan Marsala Cor 42, Colan Marsala E ele é muito, muito bonito Eu não sei explicar muito bem essa cor Mas eu tô amando muito esse batom Eu usei na formatura Agora vamos pros meus presentes As maquiagens que eu ganhei de presente De aniversário, etc Vou começar mostrando pra vocês O que eu ganhei da Bia Da Lorene e da Tainá Elas me deram esses dois batons líquidos aqui Da Vult É o 012 e o 014 Esse aqui Que é o Nude É o Nude meio amarronzado É o 014 Que eu tô amando o batom Que eu tô usando muito assim Que eu tô mais usando ultimamente Me sinto Kylie Jenner Só que não E ele é lindo demais E esse aqui que é o 012 Que é um vinho super, super escuro Ele me lembra o Mascavo da Dylos E eu não sei quanto foi Porque nem sempre elas compraram Mas os outros que eu compro Que eu tenho da Vult Eu paguei R$23,80 Na Alpina Então Acho que deve ter lá Aí eu ganhei delas também Esse par de cílios postiços aqui Que é da mesma marca Da colinha de cílios Que eu tinha comprado E esse código aqui Dos cílios E eu também não sei quanto foi E eu ainda nem usei Mas ele é lindo Quero usar logo Ainda delas Eu ganhei esse pincel aqui Dessa marca Beliz Não sei como é que fala E é um pincel super, super gordinho De esfumar Ele é assim Tô amando Não vivo mais sem esse pincel Toda maquiagem Ele tá lá Também não sei quanto foi Não sei onde elas compraram Minha amiga Juju Me deu esse batom aqui Que é o 311 Sem compromisso Ele é mate Da Maybelline Essa cor aqui Super, super linda É um vermelho muito bonito Ele não Ele não é tão aberto Sabe? Ele é muito bonito Eu não sei nem explicar É diferente É um vermelho diferente E é dessa coleção aqui Dessa embalagenzinha Assim E ganhei dela também O Baby Lips de Lies Que é o de pêssego Eu amo Baby Lips Daí tá, gente Daí da minha amiga Gabi Eu ganhei esse batom aqui Que é o do Z11 334 surpresas Que é da Intense E eu não conhecia ainda A nova embalagem de batom da Intense Achei muito bonitinho E é um rosa pink Tipo, muito, muito pink Eu não tinha nenhum batom pink ainda Eu tava querendo Esse aqui assim, ó Muito lindo E eu amei E ganhei dela também Esse duo de sombras aqui Da Intense também Esse aqui é o Metrópole E vem uma sombrinha Que é um É roxa, né Mas ela tem um fundo Assim meio Eu não sei Meio marrom Meio roxa E esse clarinho aqui Que eu tô adorando Pra iluminar Abaixo da sobrancelha E no cantinho interno Então adorei E por último De maquiagem Eu ganhei da Lele e da Gabi Que são as minhas amigas De Natal Eu ganhei Esse batom aqui Que é o Morango Da Avon E ele é muito cheiroso Ele tem muito gosto de morango E é dessa coleção aqui Pop Love Da Colortrend E ele é um vermelho Também muito bonito Muito bonito Ele é meio rosa Meio vermelho Muito lindo Mesmo E o cheiro dele Gente, maravilhoso Bem, gente De maquiagem Foi isso Agora vou mostrar pra vocês Uns esmaltes Que eu ganhei de Natal Também da Lele e da Gabi Que me deram aquele batom Morango ali Eu ganhei esses quatro Esmaltes aqui Da Impala Tem esse rosinha Perolado Que é o Paraíso Tem esse aqui Que é um rosa Não sei explicar Um rosa bem bonito Rosa escuro Chamado Marilyn Eu não sei falar E aí Esse aqui Que é um rosa pink Que é Que chama Brisas E por último Eu ganhei esse aqui Até o que eu tô usando Que é o Paparazzi Que é um azul marinho metálico É o que eu tô usando aqui Agora, gente Vamos pra perfume De perfume Começar mostrando pra vocês Esse aqui Que eu ganhei da minha mãe Que é da Paris Alizé O vidro dele é muito bonito Muito lindo Ele Eu não lembro o nome do perfume Não tem escrito aqui Mas Ele é muito cheiroso Muito cheiroso Muito cheiroso E a moça me disse Lá na loja Que ele é Contratipo do Tchon Tchon Vip Rosé Mas eu não sei Porque eu nunca Senti o Vip Rosé Isso eu pagaria 79 reais Não 69 reais na intimidade E pra um perfume De 69 reais Durar 8 horas Na sua pele Eu acho muito, muito bom E na de perfume Eu ganhei da minha mãe também Esse aqui Que é da Fioruti Que é o Passione Ele é Super, super docinho Ah, é muito cheiroso Eu amo esse perfume Tô amando muito esse perfume Esse aqui A gente comprou na Drogaria Cristal Foi 29,90 Muito, muito baratinho Os perfumes da Fioruti Estão muito bons assim E são muito baratos Aí da Fioruti também Eu comprei Esse aqui Que é o Paris Ele vem nesse vidro lindo De coração E Acho que eu já fiz Resenha dele no blog Já fiz resenha dele lá no blog Se vocês quiserem Dão uma olhadinha Esse aqui também Comprei na Drogaria Cristal Foi 39,90 Ele é um cheiro bem forte Então acho que ele é mais um perfume Pra noite Mas você pode usar pro dia também Mas por ser mais forte Acho que ele é mais pra noite E ele é muito, muito cheiroso Por último de perfume Eu ganhei essa coisa linda aqui Que é essa caixa Da Febo Com 5 mini perfumes De 30ml cada Que eu ganhei de formatura Do meu pai E eles são assim, olha Já fiz resenha lá no blog Pra vocês Eles são pequenininhos assim Muito, muito lindo A embalagem Fiquei apaixonada Quando eu ganhei E eu não sei quanto custa Porque foi presente Mas eu acredito que vocês achem No site da Febo Da Granado Então se você tiver interesse Você vê lá E eu acho que também Dá pra comprar Provavelmente Não tenho certeza Eu tava precisando muito De demaquilante E aí Eu comprei esse aqui Pra testar Que é o Da linha Da Drogarraia Daquela linha NITS E ele é esse aqui Bifásico Ele é rosinha Foi 19,90 Eu só usei Só usei pouco Acho que usei duas vezes Assim, não é aquele Demaquilante bifásico Da Nivea Mas não é ruim Também É mais ou menos Mas pro cabelo Eu comprei esse Treceme Que é o Perfeitamente Desarrumado Que é um Ai, esqueci o nome Texturizador E eu só usei uma vez Não deu muito certo não Porque eu acho que Eu ainda não tô sabendo usar Mas eu vou testar E depois eu conto pra vocês Ou no Insta do blog Ou no blog Resenho lá pra vocês Eu paguei 19,90 Na Drogarraia Por último, gente Também de cabelo Eu comprei esse aqui Que é o Pantene Micro Blindagem Que é um negócio Que você espina no cabelo Assim que você termina De tomar banho, né Que você lava o cabelo Com ele molhado Ele dá um brilho muito bonito Eu tô amando Eu uso sempre Sempre Favorito com certeza E eu paguei uns 21, 22 Foi na Drogaria Cristal É... Tô gostando muito, muito, muito Desse negócio aqui Então, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você não assistiu A primeira parte desse vídeo Assista Porque eu mostrei as minhas roupas Os sapatos Os acessórios Se gostarem Cliquem em gostei Se inscrevam no nosso canal Compartilhem com os amigos Também não se esqueçam De nos acompanhar Nas outras redes sociais A gente tem o Facebook Né, uma página E o Instagram A gente é papo status case Em todas elas Então é isso Um beijo E até os próximos vídeos Obrigada por assistir Tchau, tchau